Mais um videozinho aqui, hoje a gente tá no feriadão né, aqui do Japão, feriadão de maio e a gente veio num parque aqui que a mina achou pela internet, é o Kenrokuen Garden eu vou ir filmando o caminho pra vocês aqui, que deve ser mais bonito que eu vou mostrar aqui é um parque bem grande, depois eu vou mostrar o folheto e tá muito lotado aqui embaixo é uma lojinha pra você comprar uma lembrancinha pra alguém, aqui eles chamam de Yomiage no Japão, ali tem uma fila, vamos ver o que é, sou curioso também, o parque é bem grande, no folheto aqui ó, tá mostrando o tamanho do parque no mapa, abre aqui mano, olha o tamanho do parque no mapa, é um jardim, é um jardim, ele fica do lado do castelo de Kanazawa o pessoal aqui tá olhando um lago que tem ali aquela árvore ali galera, ela tem uma folhinha que parece uma folhinha de maconha, só que aqui no Japão é chamada de Momiji, aí o pessoal tudo quer tirar foto embaixo dela ali ó olha que água limpinha desse rio aí o pessoal tudo reunido ali pra tirar foto, isso daí é uma excursão galera que tem né, de idoso, é não tem só idoso ali não, mas é galera de uma excursão ali, caramba a vista é um jardim bem bonito aqui né, eles cuidam muito bem aqui desse jardim, interessante a casinha lá do outro lado em cima do rio, você viu a casinha, amor, em cima do rio ali olha como eles podam a árvore, que legal né, bem bonito pra quem gosta de jardim acho que a noite, não tem água amor? olha que bonita olha que bonita não tem iluminação né não a noite acho que tava marcado ali porque eu achei 6 horas não tem peixinho? porque é que uma japonesa vem com um salto desse tamanho um jardim olha lá que coisa horrível será que tem peixinho ali amor? aqui? nossa olha como que eles escoraram os galhos das árvores pra não deitar que interessante deixa eu filmar de perto aqui cuidado cuidado ai tiazinha, to passando olha só caramba todo escoradinho assim nossa que enorme não é? olha o tamanho dessa árvore deve ser muito antiga né não tem nada falando dela ai né amor não tem nenhuma plaquinha falando nada né parece que é uma árvore de pinha árvore de pinha? ah é parece mesmo caramba toda escorada que engraçado aquele meio ali amor olha parece que tem uma árvore em cima da outra ali haha é bem legal esse jardim muito grande também olha um cunhcunha lá ó vamos começando a trabalhar na excursão aqui atrapalhando a excursão dos velhinhos vamos começar a filmar galera a parte desse jardim aqui essa árvore tudo torta aqui ó acho que tudo escorado aqui chama Asahizakura olha essa árvore tá escrito ali aqui galera a folhinha da árvore que chama momidi aqui no Japão que eles estavam tirando foto é essa aqui ó parece uma folhinha de maconha é chamada de momidi aqui no Japão ela agora tá verdinha né mas ela vai ficando amarela depois até ficar vermelha no outono né é no outono ela fica vermelha até ela cair olha que bonitinho esse jardim caramba olha aquela outra árvore ali amor nossa como eles cuidam bem desses jardins né quanto foi pra entrar aqui amor? 310 310 é 310 por pessoa galera pra entrar aqui nesse parque pra dar uma olhadinha no jardim bem baratinho e hoje tá bom não tá sol né é hoje não tá sol só tá ventando um pouco e olha só o formato dessa árvore que legal olha essa aqui ó tá louco ó galera o tamanho do tronco dessa árvore aqui olha as escoras que foram feitas ali ó caramba que da hora olha só olha só olha só ali tem amor o momidi vermelho o momidi vermelho é é é é galera aquela folhinha de momidi lá ela fica dessa cor aqui ó da cor dessa árvore aqui essa aqui não é essa não é momidi? não é parece amor só que maior é aqui também tem as lojinhas ó de almiyage amor maquininha aí pra comprar água segura daqui vai lá pegar a sua aguinha a mina vai catar uma aguinha aqui quer alguma coisa? não vou tomar água com você essas maquininhas aqui são duas tem tudo quanto é lugar e aí galera aqui é um lago do jardim com uma ilhazinha no meio lá também ó acho que só chega de barquinho lá né mano naquela ilhazinha tem umas flores aqui ó tem umas flores aqui ó a árvore ali bem na ponta e ali tem umas casinhas por cima da água ali tem um barquinho mesmo ali ó embaixo da casinha lá tem um barquinho não acho que é só pra quem cuida ali do jardim é isso aí galera acho que eu vou parar de filmar por aqui porque tá muito cheio aqui tá muito lotado não dá pra filmar muita coisa e é isso aí até o próximo vídeo abraço